Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Pokémon Xtreme galera Estamos aqui no topo da vila bolado, vendo aquele shopping ali, magnífico, muito interessante mesmo E o que nós vamos fazer hoje galera? Nós já fizemos 3, 4 ginásios cara Eu tenho um ginásio agora, que é o ginásio do coraçãozinho Eu não sei quais são os pokémons de lá, mas penso que seja de poção cara Vamos lá dar uma olhada, ver se a gente consegue fazer algo entretanto contra aquilo Eu já fiz aqui meu set de pokémons, tá aqui ó Os pokémons de fogo cara, o único que não é de fogo ali é o Serpereo e o Hitmonlee Mas vamos ver o que a gente faz, eu não queria levar o Ninetalers cara Porque o meu Ninetalers, ele tá muito, muito, muito fraco mesmo Vamos, eita, vamos dar uma ida ali, pro onde a gente pega Eita Olha, um pokémon igual do Mafiozinho, nós enfrentamos ele ontem galera, ontem não Sei lá, no último vídeo de pokémon Cara, vou colocar o Serpereo contra ele, eu levei esse soco na cara, vou colocar o Hitmonlee Vamos tentar pegar esse, leva o 48 Hitmonlee, cai em cima dele Cara, esse pokémon eu acho ele muito bizarro Ele anda correndo, velho Hitmonlee, não mata ele, por favor Ui, coisa que matou Caraca, acabou as políticas galera Galera tá fazendo carreata aqui, chato mano Pokébola, Ultra Ball Pega ela, meu Deus Deixa eu fechar aqui a porta, que nossa senhora, o barulho tá tenso galera Tão escutando a buzineira? Pegamos, pegamos com apenas uma pokébola Ai, perdão Ih, não vou conseguir gravar Galera, felizmente que passou os carros aqui buzinando Entretanto, quando eu tava esperando que o cabaça buzina, spawnou o lendário aqui galera Mas nós não vamos conseguir pegar ele, cara Level 70 Eu acho que a gente precisa da Master Ball, cara Eu acho que a gente precisa da Master Ball E eu nem tenho pokémon forte pra pegar ele, mano Não tenho nem pokémon de água pra pegar ele Mas eu vou batalhar Eu vou batalhar Hitmonlee Faz o teu trabalho Eita, nós Beleza, beleza Vamos tentar deixar ele com a vida vermelha, galera Ai, caraca Ai, Hitmonlee já foi Beleza, eu tenho 5 opções ainda Ninetales Ninetales é de fogo, cara Vai levar muito soco na cara Vai levar muito fogo na cara, mano Meu Ninetales é muito ruim Eu não gosto Ai, caraca Beleza Quando ele ficar com... Eu não quero matá-lo Eu não vou conseguir nem deixar a vida dele vermelha Quanto mais matá-lo Já perdemos o nosso Ninetales Serperior, galera Beleza Vamos dar um Giga Dry nele Nossa Meu Serperior já foi pro saco, mano Magmortar Flimetauri Eu nem tô andando com aquele meu pokémon fortão, galera Não consigo Não consigo Por favor, continue aí, mano Temos o... Tifolceon Cara, acho que tem que ser pokémon d'água pra ir contra ele Caraca Vamos fazer um Flimetauri Eu acho que tem que ser pokémon d'água Já era Temos mais um pokémon, galera Temos mais um pokémon Vai, 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 vai Cara, ao invés de eu usar esse pokémon agora Eu vou tacar uma... Uma Master Ball Eita, tá o Wait infinito Não acredito que eu vou ter que sair do servidor Não, 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 não Caraca, vou ter que sair do servidor, galera E relogar Maldito Beleza, galera Cara, ainda bem que travou tudo aqui Eu consegui ir lá trocar meus pokémons e voltei e ele tá aqui ainda Cara, vou colocar o meu Heracross Que eu não tinha antes e agora já tem E vamos ver que bicho vai dar Vai, Heracross Vamos começar a dar algum Close Combat nele pra ele ficar esperto Isso aí Não mata meu Heracross uma vez só, mano Beleza Outro Close Combat Boa, pinguinha, não Ai, meu Deus Ele não tá dando ataque na gente, não, galera Close Combat de novo Beleza Agora eu tô com medo de dar outro ataque e ele morrer Eu vou fazer o seguinte Vou jogar uma Pokébola, galera Bag Pokébola Vai Eu não sei se esses lendários pegam na Ultra Ball, galera Eu, sinceramente, não sei se eles pegam Ele matou meu Heracross, cara Beleza Vamos colocar o Sidra Só pra enganar mesmo Porque eu quero pegar uma Pokébola Pokébola Vai Fica aí dentro, por favor Eu sei que se ele escapar, ele vai matar meu Sidra com um peido Ó, matou Beleza Blaziken Beleza, galera Blaziken Eu tô com medo de dar um ataque nele e ele morrer Tá ligado? Cara, eu vou dar esse Flying aqui Que é o meu mais fraco Só pra ver se tira um pedacinho de vida dele Não, eu voei Beleza Tirou um pouquinho Tirou um pouquinho Vou dar outro igual Beleza Será que a gente consegue dar mais um, galera? Conseguimos Ele tá quase no vermelho Tá quase no vermelho Eu tô dando Tô escolhendo os Os ataques fracos, galera Que é pra não matar o bicho, mano Que é pra não matar o bicho Vamos jogar outra Pokébola E vai matar o nosso Ninetales agora Bolado, mano Eu quero muito esse bicho Grodon Matou o Ninetales Cara, vou dar um chute nele com o Ninetales Não mata ele, Ninetales Beleza O nosso Ninetales morreu Electivide Beg Pokébola Vai, Ultra Ball Caraca, velho Eu vou morrer meus Pokébons Tudo Eu não vou conseguir pegar esse maldito Olha, ele tá dormindo Será que se eu tacar uma Pokébola com ele Dormindo, eu não consigo pegá-lo? A energia dele tá cheia de novo Vamos ver Não consegui Mas ele tá dormindo ainda Pokébola Era suposto ele ficar dentro da Pokébola Ele tá dormindo, mano Mas a vida dele encheu Meu Deus Ok Seguinte, galera Ai, caraca Vamos dar um Thunder nele Não fez nada Pokémon Vamos colocar o nosso Vale Plum Tomara que a gente mate ele, galera Já que ele tá dormindo Vamos dar um Poison Powder nele Não tá fazendo nada Mega Dry Tirou, tirou, tirou Tirou Outro Mega Dry aqui Vai matar nosso Vale Plum Nosso Vale Plum tá queimando, galera Ai, meu Deus Mega Dry Pega um pouquinho de vida pra tu, Vale Plum Nossa, ele tá se enchendo de vida, galera Ele tá se enchendo de vida, maldito Ai, ficou vermelho Ficou vermelho Beleza, beleza Primeira vez que a gente consegue deixar ele vermelho, galera Primeira vez que a gente consegue deixar ele vermelho Pega, por favor, maldito Nosso Vale Plum tá... Ah, não Tá pegando fogo Bom, foi bom que a... Que a vida dele não recuperou, galera Beleza Ele não tá recuperando vida Caraca, a gente tem que pegar Se eu der mais um hit nele, ele morre, mano Eu vou ficar tentando aqui até o infinito e além Ai, vai matar nosso Vale Plum Vai matar Pokébola Vai Eu acho que não dá pegar lendário com o Ultra Ball, cara Eu acho que não dá pegar lendário com a Ultra Ball, galera Matou nosso Vale Plum Só temos o Electivire agora Se a gente não pegar Ele vai matar o nosso Electivire, galera Vai matar Pokébolas Vai Se a gente não pegar agora, ele já sai e já mata Ele é do mal Ó Ih, encheu de vida Encheu de vida, cara Encheu de vida Caraca, ele é muito maldito, velho Gastamos 20 Pokébolas aqui no bicho e não conseguimos Caraca Então eu vou partir pra burduada, mano Toma um Thunder Attack nesse aqui pra tu ficar esperto Que não fez nada com ele Um De Charger Que não fez nada com ele Vou lançar minha última Pokébola mesmo Tô ferrado Ferrado e meio Vai, Pokébola E mate Sai daí, seu Grondon Maldito, velho Maldito Não consegui pegar ele Perdi meus Pokémon Caraca, tô triste, galera Perdendo nosso monte de Pokébola Ele nem entra na Pokébola Nem cabe na Pokébola Maldito, velho Tô com uma raiva dele Matou tudo Ah, que eu vou matar ele na picaretada, galera Se liga Vai tomar banho, mano Vai tomar banho Vai tomar banho Seu pote de esterco Tô com uma raiva de tu, velho Tô com uma raiva de tu Vai tomar banho Perdiu um monte de Pokémon Bom, mas foi interessante Que pudemos ver um lendário, galera Nunca tinha encontrado Um lendário aqui na série Eu vou até aparecer com ele aqui, ó Olha ele que bonitinho Caraca, velho Caraca Eu podia ter revivido Algum Pokémon meu, né Ah Seguinte, galera Seguinte, seguinte, seguinte Seguinte Eu tenho poção de Revive aqui Como é que eu uso Revive? Como é que eu uso Revive? Porque eu não quero voltar lá na vila Vai que ele despauna Revive Vamos colocar ele aqui No vale plano Não dá, não? Não dá, mano Maldito, velho Infelizmente Infelizmente Beleza, galera Vamos voltar ali pra vila Eu vou deixar esse bicho pra aqui Já perdi a paciência com ele Sinceramente Maldito Pokémon Vou fazer novamente o meu set, galera Pra gente tentar ir no ginásio Por que eu tô pulando tanto, mano? Jump, boost, speed Nossa Eu tô com tanta resistência Ah, por causa da torre, galera A gente tá perto dessa pirâmide ali, ó E ele tem aqueles efeitos que nos dão Isso é interessante Isso é interessante Por causa da pirâmide Agora nós perdemos efeito Pra largar de ser bobo Olha que casa bonita Cara, eu tô meio que perdido Eu tô meio que perdido Tá, aqui tá os pixel art Cabecinha do Venom Do Mafio Do Ale Vou quebrar o nariz do Mafio Mentira Vou quebrar não, galera Vamos deixar o nariz do Mafio ali Sai daí, Ekansu Eu nem tenho Pokémon pra batalhar contigo, mano Nem tenho Pokémon É bom que agora a gente pode andar tranquilão Que nenhum Pokémon vai vir Encher a gente, galera Maldito Tô com uma raiva daquele Pokémon lendário Matou nosso Pokémon um monte de vezes E não conseguimos pegar ele Gastamos mais de 20 Pokébola E... E não deu Eu vou fazer meu set aqui Eu acho que eu vou levar Pokémon de fogo Pra lá E Pokémon de luta, galera Deixa eu ver Ahn Você vem pra aqui Magmortar vem pra cá O Eracross fica Esse aqui Sai E vou botar o Ritmon Lee Exatamente Eu vou levar meu Valeplame, galera Eu vou levar Que eu vou ver Como é que vai ficar aquilo, cara Deixa eu curar esse daqui Nice Beleza Deixa eu ver qual o ginásio que é Eu acho que Tenho quase certeza Que é o de coraçãozinho mesmo, galera Vamos só dar uma olhada aqui Eu me perco sempre Ok É pra aqui É pra aqui Caraca Maldito Taurus Me chamou pro fight, mano Maldito Taurus Esse meu 913 é muito ruim Não sei porque eu tô levando ele Não sei porque eu tô levando ele, mano Eu vou me vingar a minha raiva no Taurus, mano Vou me vingar a minha raiva no Taurus Beleza De novo Meu Deus Essas plantinhas aqui, Rafa Eu vou cortar tudo É o Rafa que tá vendo o vídeo Maldito Beleza Abre aqui Seguinte, galera Esse ginásio aqui Esse ginásio aqui é o ginásio do coraçãozinho O nosso vídeo já tá longo pra caramba No próximo episódio Nós vamos tentar esse ginásio Pra ver se a gente consegue pegar as insígnias E faltarão apenas mais três, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Obrigado a todos que se sentiram Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem